Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, ó, Cyberpunk 2077 certamente é um dos jogos mais esperados dessa geração, com certeza, mano. Mas, infelizmente, tem causado bastante ódio na comunidade, principalmente pelos seus adiamentos incessantes, que por sinal resultou em milhares de cancelamentos de pré-encomendas. Além desse motivo, quais outros podem fazer com que eu não compre o Cyberpunk 2077? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje, tá? Hoje a gente vai conversar sobre 7 razões pra você não comprar Cyberpunk 2077. Isso mesmo, tá? Razões pra você não gastar de forma nenhuma com esse jogo. Se fizer isso, vai se arrepender amargamente, caso você não goste de algum desses motivos citados. Bora lá então, porque o vídeo tá apenas começando. A gente só tá aqui porque o Dex mexeu uns pauzinhos. Jack, na boa, eles estão em outro patamar. Pra começar, a gente inicia falando que se você deseja uma experiência multiplayer profunda, pode esquecer, tá? Cyberpunk 2077 não vai contar com o modo online por muito tempo. A empresa disse que isso poderia demorar mais ou menos um ano, mas com esses adiamentos imparáveis eu duvido muito que o online chegue com menos de dois anos de demora. Eu sei que o mundo do jogo é envolvente e que você espera se divertir muito, mas se tá comprando esse jogo aqui pra ter uma experiência online da hora, pode esquecer, tá? Cyberpunk não vai ter isso por um longo tempo. Se eu ver, quem não arrisca não petisca. Regra número 1 da Afterlife. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Conforme o tempo vai passando, Cyberpunk 2077 mostra cada vez mais conteúdos que vão estar presente no game. Esse mundo aberto impressionante, obviamente, vai ter as missões principais do jogo, né? Além, é claro, das missões secundárias. Ou seja, vai ter uma cacetada de coisa pra você fazer aqui. Aquela questão de leve trás vai estar em peso nesse jogo, tá, galera? Então, se você prefere jogos mais lineares, é melhor sair fora de Cyberpunk 2077. Essa vasta opção de coisas pra fazer no jogo pode facilmente tornar tudo muito monótono e estressante pra muita gente. Quando o assunto é RPG e mundo aberto, galera, a primeira coisa que você precisa entender que é óbvia que a gente vai encontrar dentro de um jogo é a quantidade absurda de diálogos, tá? Se você jogou The Witcher 3 e acha que os personagens falam demais a ponto de te deixar aflito, é melhor nem gastar dinheiro com esse jogo aqui. A CD Projekt Red publicou recentemente a quantidade absurda de diálogos que vai estar presente no Cyberpunk 2077. Portanto, se você é um gamer que gosta da parada um tanto quanto mais acelerada, esse jogo certamente não é pra você. Vex, que merda é essa? Não dá pra escarver. E você? Quem é você? Porra. Do mesmo jeito que eu citei no tópico anterior quando se trata de RPG e mundos abertos, é praticamente impossível você não lidar com uma infinidade de bugs, tá? Principalmente vindo da CD Projekt Red. Afinal, The Witcher 3 foi um jogo incrível, mas ao mesmo tempo, um dos jogos mais bugados da geração atual de consoles. E não pense você que o jogo foi lançado às pressas, tá, pessoal? Até porque o The Witcher 3 era pra ter chegado nas lojas em 2014 e então foi adiado pra 2015. E o que você pensa com isso? Bom, então o jogo vai vir, né, tranquilo, suave, sem nenhum bug. Mas não foi assim, tá? Então não fica botando muita fé sobre correções no Cyberpunk 2077 não, hein? O principal divisor de águas na hora de comprar Cyberpunk 2077 é a sua câmera em primeira pessoa, que tem causado uma quantidade significativa de ódio entre os gamers. A minha opinião sincera, galera, é que eu não dou muita bola pra câmera em jogo não, tá? Mas eu vou ser bem sincero também. Quando eu vou jogar Red Dead Redemption 2 ou GTA V, eu prefiro mil vezes a câmera em terceira pessoa. E eu creio que aqui não vai ser diferente, tá? A intenção desse Deep Project Red é trazer imersão pro jogo. Mas eu acho que a questão da câmera não tem muito a ver com esse negócio de imersão. Até porque, galera, Red Dead Redemption 2 tem uma imersão fenomenal e não precisa necessariamente ser jogada em primeira pessoa. Então se você prefere jogar jogos com o seu personagem aparecendo na tela, corre do Cyberpunk 2077, tá? Porque isso não vai existir aqui. Quando o assunto é exploração no mundo gamer, a gente facilmente fica apaixonado, né, mano? Aliás, tem muita coisa pra conhecer, muito terreno pra explorar, principalmente quando a atmosfera do jogo é atual ou mesmo medieval. Isso tem sido brilhante no The Witcher 3 e tantos outros jogos de mundo aberto que a gente conhece. Mas você já parou pra pensar que tudo isso pode não ser tão da hora assim em um jogo totalmente futurista? Pois é, mano. Cyberpunk 2077, se você não sabe, vai ser um mundo aberto onde você vai ver carro voando, humanos e androids se comunicando, enfim. É um mundo extremamente tecnológico, tá, galera? A única coisa normal que você vai ver nesse jogo aqui é esse Porsche do John. Então se você não curte jogos futuristas, pelo amor de Deus, não perde o seu tempo investindo o seu dinheiro nesse jogo aqui. Cyberpunk 2077 tá previsto pra chegar nas lojas no dia 10 de dezembro. Uma coisa que você precisa levar em consideração é que o jogo tá sendo visado pelo mundo inteiro. E se caso o jogo sair quebrado pra geração atual de consoles, a CD Projekt Red não vai ter outra escolha a não ser baixar o preço do jogo e melhorar a acessibilidade pra muitos usuários. Um detalhe interessantíssimo é a empresa mesmo confirmar que eles não estão satisfeitos com o combate do jogo até hoje. Isso possivelmente pode trazer algo um tanto quanto esquisito igual foi com The Witcher 3. Eu não tô falando que The Witcher 3 tem uma jogabilidade horrível, tá, galera? Mas negar que ela poderia ser mil vezes melhor seria tolice. A CD Projekt Red tem uma grande falha quando se trata de jogabilidade e combate nos games. A gente sente nitidamente a falta de física, não só de objetos, como de movimentação e peso do personagem em The Witcher 3. Então se você é um cara crítico com isso, fica a dica. Enfim, jovem, Cyberpunk 2077, com certeza é um jogo extremamente esperado, né, mano? Mas depois que ele foi adiado mais uma vez, ele acabou acendendo o meu lado obscuro. Zueira, galera. Esse vídeo aqui tem como foco ajudar vocês a enxergar os lados negativos do jogo também, tá? Eu entendo que no hype, eu mesmo, mano, acabo ficando cego nos pontos negativos de cada jogo. Mas é isso aí. Caso você não vai comprar o jogo por algum motivo, deixa aí nos comentários pra compartilhar com a gente, tá? Se vocês gostaram do vídeo, tá esperando o quê, meu filho? Já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal, sem esquecer também, né, de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho